E os ministros das relações exteriores dos países do Mercosul se reuniram nesta quarta-feira para definir os acordos que devem ser firmados pelos chefes de Estado. Nesta quarta-feira, as reuniões do Conselho do Mercado Comum foram realizadas entre os chanceleres dos países membros e associados do Mercosul. Na abertura do encontro, o ministro das relações exteriores, Ernesto Araújo, fez uma avaliação do período de presidência do Brasil à frente do bloco. Reposicionamos o Brasil no mundo como um ator relevante e respeitado. Revalorizamos o Mercosul diante das nossas próprias sociedades. No Brasil, isso é muito claro, o Mercosul deixou de ser um freio para se tornar um acelerador. As pessoas se deram conta de que o Mercosul pode gerar emprego e promover a abertura ao mundo que os brasileiros desejam. Estamos convictos de que o Mercosul é parte fundamental desse novo projeto de nação. Araújo também falou sobre o andamento de outras negociações com países como Canadá, Coreia e Líbano e nas áreas de segurança nas fronteiras e proteção policial. Assinaremos nesta cúpula acordos que trarão segurança e bem-estar para as nossas populações de fronteira. O acordo de cooperação policial promoverá a vigilância e o combate de atividades ilícitas nas regiões limítrofes. O acordo de localidades de fronteira aumentará o acesso a serviços de saúde, educação e facilitará a circulação de pessoas e veículos entre as cidades gêmeas dos nossos países. Firmaremos entendimentos que permitirão aos nossos cidadãos utilizarem suas assinaturas digitais em qualquer estado parte do bloco e que defenderão os interesses de nossos consumidores. Obrigado. 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 Obrigado.